Canta Lilia, rebelde, essa é rebelde, é rebelde Alô, alô Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque o mundo me tratava com o amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tão somente em compreensão Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz Me queria dar Tudo que há em mim Tudo é troca de uma mensagem E sonhar e viver Esquecer o rancor E cantar e sorrir E sentir só amor Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com o amor E as pessoas se fecharam para mim Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo é troca de uma amizade E sonhar e viver Esquecer o rancor E cantar e sorrir E sentir só amor 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 Eu sabia das coisas Quando eu lançava era que era bom Esse é bom e bom